Bom, acho que é isso. Está todo mundo acompanhando aqui a apresentação? Sim. Então, beleza. Ó, pessoal, então, a gente estava falando aí do contexto da independência, então, alguns fatos acontecem nesse período aí, o foco das duas últimas aulas foi a vinda da família real, em 1808, então, a gente está num contexto em que o Brasil tem uma elite, é bem importante entender isso, a elite brasileira já não são mais apenas portugueses, porque no começo da colonização os portugueses vinham para o Brasil e depois enriqueciam muitas vezes e voltavam. Agora a gente já tem moradores do Brasil que enriqueceram e são brasileiros, lógico que não é a maioria, é a minoria, mas eles formam uma chamada elite brasileira, e um dos lugares em que essa elite é mais proeminente é em Pernambuco. Por que isso? Porque é em Pernambuco que começa, se vocês lembrarem lá do período colonial, as capitanias que prosperaram, lembram lá? São Vicente e Pernambuco, por quê? Exatamente porque são nessas duas regiões em que prosperou o plantio da cana de açúcar, então, se formou ali uma elite que cultivava cana para exportação. Beleza, isso eu estou falando lá do período colonial. Quando a gente vai chegando, vai se aproximando aqui do século XIX, então, nós temos ali, nesse caminho, lá no início da história do Brasil, em 1532, começam a ser montados os primeiros engenhos de cana de açúcar lá em Pernambuco. Já no século XVII, ocorre a invasão holandesa que acontece aonde? Em Pernambuco. Então, Pernambuco passa por alguns anos, cerca de sete anos, mais ou menos, dominado pelos holandeses. Nesse período, você já deve ter estudado isso, mas nesse período há uma vinda de intelectuais, uma vinda de artistas para Pernambuco, naquele governo holandês, onde o governante mais conhecido foi o Maurício de Nassau. Então, a gente pode dizer que Pernambuco era uma província, era uma região diferenciada das outras. Ela tinha uma cultura própria, ela tinha algumas coisas que as outras não tinham. Podemos dizer que Pernambuco está ali quase que lado a lado com o Rio de Janeiro, em Salvador, que são as maiores regiões povoadas do Brasil. Ocorre, então, lá em 1637, a expulsão dos holandeses. Os pernambucanos já criam um imaginário, que nós expulsamos os holandeses daqui, não precisamos da ajuda dos portugueses. Havia, no período colonial, uma rivalidade muito grande entre os portugueses e os brasileiros. Os portugueses, a maioria deles, estavam ligados à produção da cana. Desculpa, ligados ao comércio. Então, eles vinham de Portugal, se estabeleciam ali em Recife ou em Olinda, que eram as duas maiores cidades de Pernambuco, e faziam comércio com os brasileiros, descendentes de portugueses, mas brasileiros, donos dos engenhos de cana-de-açúcar. Então, havia essa certa rivalidade, tanto que lá no período colonial existe a famosa Guerra dos Mascates, que acontece ali em Pernambuco, que são os comerciantes de Olinda, em conflito com os fazendeiros, os donos, os senhores de engenho de Recife. Então, as duas cidades ali, as duas maiores cidades de Pernambuco naquele período, e acho que até hoje, demonstram bem essa diferença que havia entre a elite brasileira e os portugueses. Ou seja, já não havia muita afinidade entre eles. As coisas só vão, então, piorando. Com a chegada da corte, a chegada do João, o que vai acontecer? Rio de Janeiro vai prosperar, como eu falei para vocês nas outras aulas. Mas essa prosperidade do Rio de Janeiro vai ter um custo. Quem é que vai pagar essa conta? Portugal, a corte, que estava aqui no Brasil, que estava no Rio de Janeiro, eles não têm condições de cobrar nada dos portugueses que ficaram em Portugal. porque lá foi dominado pelos franceses, então não tinha muito o que pedir dinheiro para eles. Da onde que sai o dinheiro? Sai das outras províncias aqui do Brasil, especialmente Pernambuco, que era uma das mais ricas. Então, essa cobrança de impostos mais acirrada para atender a corte de Dom João aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, vai acender aí um clima de tensão em Pernambuco. Então, vocês vejam, eu coloquei até ali no slide, Recife e Olinda, as duas maiores cidades de Pernambuco, juntas, tinham cerca de 40 mil habitantes. Ou seja, era uma região povoada, uma região grande, não era qualquer região de mato do Brasil. E ficou bem interessante nesse período, no século XIX, porque se dividiu. Na região norte de Pernambuco, se mantiveram produzindo agora o algodão. Lembro que a cana-de-açúcar, com a saída dos holandeses, deu uma queda, e muitos fazendeiros pernambucanos migraram para plantar o algodão. E o algodão, nessa época que a gente está falando, início do século XIX, ele está vendendo a rodo. Para onde vai esse algodão? Esse algodão vai para a indústria têxtil, principalmente na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, compram esse algodão dos fazendeiros pernambucanos. O maior produtor de algodão dessa época é os Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo que eles compram muito, produzem muito, eles também compram muito, porque eles produzem mais do que conseguem produzir. Então, o Brasil tem uma exportação algodoeira muito forte nesse período. E, na região sul de Pernambuco, ainda se mantém aqueles usineiros, donos de engenhos, ainda trabalhando com a cana-de-açúcar. Guardem essa informação, porque essa diferença entre o norte e o sul de Pernambuco vai trazer o impacto no contexto da Revolução pernambucana. Bom, toda Revolução é baseada em ideias, conjunto de ideias, sejam elas da origem que for. Nenhuma Revolução nasce do simples ato indignado com tal coisa e aí vamos para a rua. Então, tem uma ideia que vai motivar essa Revolução. Então, o que tinha recém acontecido naquela época? A Revolução nos Estados Unidos, que levou à independência em 1776, a Revolução Francesa em 1789, tudo isso é por aqueles dias. Veja, eu estou falando em 1817, ou seja, a Revolução, a independência nos Estados Unidos tinha acontecido a menos de 50 anos. A Revolução Francesa havia acontecido há menos de 30 anos. Então, são fatos que estão ali na porta deles. Um elemento importantíssimo para se pensar a história do Brasil e esses movimentos revolucionários é entender o papel da maçonaria. O que vem a ser a maçonaria? A maçonaria é uma sociedade teoricamente secreta, não é tão secreta que todo mundo sabe que ela existe, todo mundo sabe quem fazia parte e quem não fazia, então não é tão secreta assim, né? Mas, enfim, a ideia da maçonaria, você já deve ter ouvido falar, ela vem, remonta lá desde o Egito Antigo, tá? Mas ela surge ali na Inglaterra e na França, que era um grupo de homens de negócio, a maioria burgueses, ligados à construção, ligados à construção civil e eles se reúnem, por isso esse nome, maçom, maçom vem do francês, que seria o equivalente a pedreiro nosso, o construtor, tá? E essa entidade, ela tem várias pretensões, né? Tem pretensões filantrópicas, né? De ajuda aos pobres, ajuda à própria comunidade, ela não tem uma nacionalidade, mas ela tem alguns ideais. E os ideais que acabam caracterizando a maçonaria são os ideais do iluminismo, tá? A ideia da igualdade, a ideia da liberdade, né? Então, esses conceitos que surgem ali com o iluminismo, eles vão ser apropriados pelos maçons, maçons, né? Então, são maçons que vão realizar a independência nos Estados Unidos. É um grupo de maçons que vai realizar a Revolução Francesa. E essa maçonaria, né? Lembrar que muitos dessa elite brasileira vão estudar na França, vão estudar em Coimbra, em Portugal, vão estudar na Inglaterra, né? E voltam para o Brasil com essas ideias, tá? Então, muitos engenheiros, médicos, advogados, vêm com essas ideias da Europa que era a última moda, tá? Podemos dizer assim. E isso estabelece no Brasil. A primeira loja maçônica, então, eles não têm um templo, né? O lugar onde eles se reúnem se chama loja maçônica, tá? Até porque eles não querem confundir com algo relacionado à religião, né? Então, se eles criassem um santuário, um templo, iam associar à religião. E a maçonaria não é uma religião. Inclusive, tem religiosos que participam da maçonaria, tá? Então, vocês vão ver que tem padres, por exemplo, aqui, pastores, enfim, pessoas de várias diferentes religiões que são maçons, tá? A primeira loja maçônica é aberta em Pernambuco, em 1796, tá? E as ideias do iluminismo, de separação da metrópole, ideias revolucionárias, estão ali, circulando no ambiente intelectual e da elite de Pernambuco, tá? Aqui a gente tem dois exemplos, dois grandes líderes desse movimento, o Domingos José Martins, esse de baixo aqui, né? Na imagem maior, né? E ele, as ideias dele, né? Por exemplo, se falava dele que ele era alguém que andava abraçado com pretos e partos, né? Ou seja, era alguém que acreditava na ideia de igualdade entre as pessoas, né? Possivelmente anti-escravista, né? Havia estudado na Inglaterra, tinha uma formação sólida na filosofia, né? Outra pessoa importante desse movimento foi o padre João Ribeiro, que era maçom, né? Como eu já falei, e também trazia esses ideais. Então, essas ideias, elas iam chegando da Europa e iam tomando conta nesses lugares, era o assunto a ser debatido. E esse assunto acabou se tornando uma denúncia. Então, denunciaram ao governador, né? Que era alguém nomeado pelo Dom João, né? Ou seja, não era alguém bem visto pelos pernambucanos, denunciaram denunciar ao governador que haviam revoltosos, revolucionários se reunindo e que queriam tomar o poder. O que o governador fez? Decretou, mandou prender todo mundo, mandou a guarda e prender todos que estavam envolvidos com esse movimento. E a Inhaca acontece quando um militar ele resolve entrar na força da guarda, o que seria o quartel general lá dos militares e decretar prisão a todo mundo ali. O pessoal olhou pra cara dele e simplesmente meteram a porrada nele, né? Mataram o cara e ali deflagrou a revolução. Os caras se empolgaram, pegaram nas armas, foram pra rua, né? E aí começou propriamente dita a Revolução Pernambucana em 6 de março de 1817. O governador, né? Demonstrando sua bravura e coragem, o que ele fez? Ele fugiu, né? Pegou um barco e se mandou pro Rio de Janeiro, né? Pedir apoio pro Dom João VI. Então, o governo ficou vazio. O que os revoltosos fizeram tomaram conta da região, né? E criaram ali um governo provisório, tá? Esse governo, já de cara, começa a criar medidas, né? Não tinha, não tinha, não tinha constituição ainda, né? Então, eles criavam leis, né? Basicamente, isso aqui é importante vocês lembrarem quando a gente for falar de Revolução Pernambucana. As ideias do governo provisório são essas, liberdade de imprensa, liberdade religiosa, que são os valores, né? Do iluminismo, criação de uma república, né? Então, foi proclamada uma república ali no Brasil, nesse período, e aqui é que vai dar um encosco. Por quê? Todo ato revolucionário, né? Não adianta simplesmente você ter uma meia dúzia de intelectual pensando, né? Você tem que ter o pessoal que põe a mão na massa, que pega em armas, né? Quem é esse povo? Era um povão mesmo, né? Soldado raso, agricultor, enfim, tinha muitos negros que ainda eram escravos, Tanto que se formou um batalhão específico, né? De escravos, né? Que lutavam pela Revolução, é o Batalhão dos Henriques, né? Como eram chamados, eram todos escravos, né? E aí começa a haver uma divisão entre os próprios revolucionários. Aqueles que eram a favor da abolição da escravidão, né? Contra aqueles que eram favoráveis à manutenção, manter a escravidão. Então, isso rachou o grupo, né? Então, tinha, principalmente, lembra que eu falei para vocês, grave essa diferença entre o norte e o sul? O pessoal do norte, né? Que estavam envolvidos com o algodão, estavam envolvidos com os Estados Unidos, com a Inglaterra, que já estavam lá com a cabeça na Revolução Industrial e no contexto da Revolução Industrial não cabe trabalho escravo, e sim trabalho assalariado, né? Se chocaram com o pessoal do sul, que eram donos de engenhos e que, no contexto deles, eles precisavam de escravo para trabalhar na lavoura de pênis de açúcar, né? Então, essa divergência entre os próprios revoltosos fez com que enfraquecesse o movimento, né? Nesse meio tempo, houve uma reação a essa Revolução. As notícias da Revolução chegaram até o Rio Tianeiro, né? A ponto que o Dom João, a mãe do Dom João havia morrido, a Dona Maria I morreu em 1817 e ele estava prestes a assumir a coroa, né? Então, ele preparou uma mega festa, um super evento, né? Ia ser um grande acontecimento. Pela primeira vez na história do mundo, né? Um rei seria coroado, né? Não na sua metrópole, mas na sua aqui na América, pela primeira vez. Até esse evento foi cancelado por causa da Revolução em Pernambuco, tá? Foi adiado, a aclamação de Dom João aconteceu só depois da pacificação. Dona Leopoldina queria se tornar a esposa de Dom Pedro I, né? Que seria Dom Pedro I, filho de Dom João, né? Estava prestes a sair da Áustria para vir para o Brasil para se casar com Dom Pedro, né? Ela adia essa viagem. Então, veja, a Revolução causou aí um transtorno entre a corte, né? E até uma figura bem interessante que às vezes aparece aí nas questões a respeito da Revolução Pernambucana, que é o Cruz Cabugá. Esse cara aqui, deixa eu colocar a minha ponteirinha, senão não dá para vocês verem o que eu estou apontando. Esse cara aqui, né? É um mulato, né? Fez parte do movimento revolucionário. Já nos primeiros dias aquele governo provisório mandou ele para os Estados Unidos para ele negociar o reconhecimento da República ali de Pernambuco como uma nação independente, tá? Então, ele é mandado como embaixador dos Estados Unidos. Pela primeira vez os Estados Unidos estabelecem no Brasil uma embaixada em Pernambuco, né? Então, lembrar que os Estados Unidos também nessa época tem formação, né? Os Estados Unidos não tinham 30 anos de idade ainda, né? Então, está estabelecendo as relações com outros países, né? E essa figura aqui desse Pernambucano é que é bem interessante porque ele vai estabelecer esses contatos com os Estados Unidos, inclusive acaba a Revolução, ele fica por lá, né? Se viesse para cá, morria. E tinham planos assim tão mirabolantes, só para vocês terem uma ideia da Revolução, por exemplo, de que o Napoleão nessa época ele foi preso, ele foi devotado pelos ingleses e foi preso numa ilha chamada Ilha de Santa Helena, né? A ideia que o pessoal tinha era de resgatar o Napoleão dessa ilha de Santa Helena e levar ele para os Estados Unidos, para New Orleans, onde era uma possessão ainda francesa, o New Orleans, que não era Estado ainda, né? Eles queriam levar o Napoleão para lá, para que o Napoleão se reestruturasse nos Estados Unidos e voltasse para a Europa. Então, vejo umas ideias assim bem mirabolantes que faziam parte aí de todo esse contexto da Revolução Pernambucana. O fato é que a Revolução não vai prosperar, né? Por quê? Essa divisão entre eles, entre as principais mentes revolucionárias, vai fazer com que eles se enfraqueçam, Dom João rapidamente manda tropas por mar e por terra para cercar Pernambuco e aí outros territórios também se aliaram a Pernambuco, é o caso de Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraíba, né? Se formou ali todo um um eixo no Nordeste revolucionário que queriam ser separados do Brasil, né? Mas Dom João faz o quê? Ele faz o mesmo que o Napoleão fez na Europa, ele cria um bloqueio, só que um bloqueio muito mais eficiente, ele bloqueou toda a entrada e saída de navio, de mercadoria para essa região do Nordeste e em pouco tempo o pessoal não tinha mais o que comer, né? Porque lá se plantava algodão ou cana-de-açúcar, né? Como ninguém vive de algodão e cana-de-açúcar, né? Eles não conseguiram resistir, as tropas do Dom João invadiram Pernambuco, prenderam a maioria dos revoltosos, mandaram executar, foram fuzilados em praça pública, muitos tiveram a cabeça cortada, os braços cortados, as mãos cortadas, decepadas e o corpo arrastado por cavalo, né? Porque isso era sinônimo de poder, né? Do rei estar mostrando quem é que manda o lugar e o que acontece com quem é revoltoso, tá? Então, em maio, a revolução durou três meses só, em maio, 19 de maio de 1817, essa revolução já tinha sido pacificada e chegava ao fim, tá? Mas é importante entender que, juntamente com a Inconfidência Mineira, juntamente com a Conjugação Baiana, a Revolução Pernambucana, ela está demonstrando que o Brasil não queria mais estar ligado no Portugal, precisava e estava em busca da sua independência. E é isso que vai acontecer aí nos anos seguintes. Beleza? Obrigada.